Pois bem amigos do Sanguinho Clube Brasil, eu estava olhando essa acte aqui que é do meu amigo Jefferson e um dos sintomas aqui que apresentando é água no filtro de combustível. Se não me engano o erro é P1149 que o scanner estava acusando. Eu fui verificar o conector e observei que o fio estava quebrado, bem no pezinho aqui do conector. Eu cortei ele, tirei um pouquinho com o estilete aqui na base dele aqui e vou aplicar uma solda para recuperar esse conector até conseguir outro. Primeiramente aqui eu encaixei o fio, só encaixei com cuidado dentro do fio que já existia ali na base do conector e agora eu vou proceder a solda. Terminei a solda, não sei se está dando para perceber. Enchi bastante o pezinho dele para ficar bem soldado e agora eu vou vedar isso aqui com fita isolante líquida. Muito bem pessoal, fiz a solda e finalizei. Já fiz o teste com o multímetro ali, está funcionando. Belezinha, aproveitei e vedei aqui o fundo e fiz o isolamento aqui com fita isolante líquida. Para ficar um serviço bacaninha. Aqui eu vou jogar um limpo contato agora e beleza.